Bocha e atletismo são algumas das 11 modalidades do Paracergues, o Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul. O paradesporto é tão lindo que ele transcende a questão da competição. Então é esse o nosso desejo de incentivar o paradesporto, desenvolver melhor o nosso estado e fazer com que as crianças com deficiência possam ter oportunidade na prática esportiva. Na cerimônia de abertura, realizada no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SETI, em Porto Alegre, mais de 100 atletas. Entre eles, os guerreiros da ONG IRS Paradesporto, como a Martina, do atletismo. Agora é o meu terceiro ano no Paracergues, só que numa modalidade diferente. Aí é uma oportunidade nova, vamos dizer. Uma oportunidade para quem veio do Alegrete, Marau e de outras cidades do estado. São muitas histórias de superação, de gente determinada que a gente acaba conhecendo por aqui. Uma delas é a Larissa, de 14 anos, que está indo para o terceiro Paracergues, é isso mesmo? É isso, minha terceira edição do Paracergues. Qual é o teu esporte? Eu pratico natação. Natação? Isso. Qual é a expectativa para esse tipo de competição? Bom, eu estou querendo baixar meu tempo, estabelecer novas marcas e ir muito forte para as Paralimpíadas Escolares. A Larissa é de IP e treina em Porto Alegre há dois anos. Para ela, não há limitação fora e principalmente dentro d'água. Quando a gente começa a dar abraçada, já é algo que a gente está superando ali, já superou um novo obstáculo, entendeu? Então, a partir do momento que a gente cai dentro d'água, já é um obstáculo superado. Então, para mim, não tem limites. O Paracergues é promovido pela Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, em parceria com a FADERS. A competição é uma seletiva para as Paralimpíadas Escolares, que acontecem em São Paulo entre 18 e 23 de novembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto